Agora sim, a gente vai com o Dereck Flores, aqui no nosso Jornal da Manhã. Oi, Dereck. Bom dia, Kalina. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no Jornal da Manhã. E o nosso assunto hoje é a diversificação dos investimentos. E para nos ajudar a entender melhor esse tema, eu convido a Bia, a Inteligência Artificial do Bradesco. Bia, conta para a gente. Todo mundo fala sobre diferenciar os tipos de investimentos. Isso é realmente importante. Bom dia. Bom dia, Dereck. Com certeza, diversificar os investimentos é a fórmula mais procurada pelos investidores que buscam reduzir a exposição ao risco e preservar a rentabilidade em médio e longo prazos. Quem diversifica, ou seja, distribui o patrimônio investido, tem mais chances de reduzir o vai e vem dos ativos, ficando menos exposto à volatilidade que afeta as aplicações financeiras. Exatamente, Bia. E como que isso funciona na prática? Falando com os especialistas da Ágora Investimentos, entendi que tudo começa com a estratégia que o investidor traçou e os objetivos que espera alcançar. Em seguida, é preciso definir a composição da carteira. Renda fixa, renda variável, multimercado, fundo imobiliário ou cambial. Vale dizer que diversificar não está relacionado ao número de aplicações financeiras que você tem. O importante é garantir estratégias diferentes na hora de investir, indexadores diferentes. Uma dica é não apostar todas as fichas em um mesmo setor, para que uma mudança drástica naquele mercado não traga prejuízos. Bia, e existe alguma regra para a distribuição do patrimônio de cada categoria de ativos? Por exemplo, 30% em renda fixa e 70% em renda variável? Dereck, isso dependerá de cada investidor, porque está relacionado ao perfil e aos objetivos de cada um. Um dos aspectos positivos da diversificação é a possibilidade de potencializar o ganho na mesma medida em que reduz o risco. É possível incluir ações, moedas, como o dólar ou mesmo fundos que têm prazos mais longos com maior retorno. A ampliação do portfólio com ativos de diferentes tipos dilui o risco e oferece perspectiva de melhor retorno. Mas cada cenário pode ser visto individualmente. O ponto de partida a ser considerado é o perfil de investidor e, na sequência, a carteira recomendada. É isso mesmo, Bia. Por isso que é importante contar com o auxílio de um especialista em investimentos que vai ajudar a compor a carteira. Vale consultar os profissionais da Ágora Investimentos. As informações estão lá no site, agorainvestimentos.com.br. Bia, até mais! Até mais, Dereck! Kalina, agora é com você. Muito obrigado!